Bora lá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, finalizando aqui a nossa parte de organização. Lembre-se bem, nós já falamos sobre planejamento, agora estamos terminando organização. Nossa próxima aula vai falar sobre direção e aí fim daremos com controle o PODC. Só respondendo uma dúvida pontual que às vezes pode aparecer, Marco, lembra lá da primeira aula que a gente falou sobre função neoclássica e função, desculpa, sobre teoria neoclássica e teoria clássica do processo administrativo e das funções? Então, rapidamente você lembra aqui comigo que as funções na teoria clássica, planejamento, organização, comando, coordenação e controle, enquanto na teoria neoclássica, planejamento, organização, direção e controle. Professor Marco, qual das duas está certa? Ou quais delas estão certas? As duas estão certas. Basta você compreender de que teoria estamos falando. Na teoria neoclássica, planejamento, organização, direção e controle. Na teoria clássica, planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Então, sobre aspecto do processo administrativo, o que eu peço para você é que você se atente sobre que teoria ele está falando, porque todas estão, no caso, corretas. Simplesmente você tem que se atentar a qual das teorias ele está falando. Certo, pessoal? Show de bola. Agora, pessoal, uma organização tem diversas atividades. O processo de agrupamento dessas atividades em departamentos comuns, como nós vimos lá na nossa primeira aula, nós chamamos de departamentalização. Então, você, como cliente mesmo, como consumidor, já deve ter passado, por exemplo, por um supermercado e ter visto lá, departamento de compras, departamento de almoxarifado. E você vai lidar com esses departamentos. O que é um departamento? Departamento nada mais é do que o agrupamento de atividades comuns, para que elas sejam melhor geridas. Melhor geridas. Só que o que aparece na nossa prova são os critérios de departamentalização. Por que eu utilizo este tipo de departamentalização? É justamente isso. E assim como nos tipos de organograma, cada critério de departamentalização tem suas especificidades. Então, você tem que compreender o nome do tipo de critério, no caso, a forma do critério de departamentalização, e além disso, as suas especificidades. Certo? Vamos começar pelo mais comum. E aqui, você pode falar que sim, este é o critério de departamentalização mais comum nas organizações. Departamentalização por função ou funcional. Funcional também vale. Funcional, pessoal, é quando uma organização departamentaliza por RH, financeiro, compras, materiais. Certo? Quando você separa a sua organização por função, função compras, função RH, função materiais. Certo? É o tipo de departamentalização mais comum. Antes de darmos continuidade, preste atenção. Eu posso combinar os critérios de departamentalização? O que você acha, pessoal? Claro que pode. Você pode. Normalmente, nas etapas iniciais, na alta direção, a gente tem uma departamentalização por função. E aí, conforme a gente vai passando, ao atender as especificidades da organização, a gente vai trocando o critério de departamentalização. Certo, pessoal? Show! Outro tipo de departamentalização por cliente. Por cliente. Um exemplo de departamentalização por cliente, de organizações que usam muito isso. Bancos. Bancos utilizam muito isso. Você entra no banco e você é pessoa física ou pessoa jurídica. Se você é pessoa física, você ainda tem um pouquinho de grana, universitário, média grana, o cara do varejo. E a grande grana, aí você tem lá os Van Gogh, personalites, luxury, sei lá, vários outros tipos de pessoas físicas que têm bastante grana. Então, estou por cliente. E aqui no PJ também, você pode ter uma pequena empresa, você pode ter uma média empresa ou você pode ter uma gigante empresa. Importante, pessoal, por que a organização faz essa divisão? Porque cada cliente tem determinadas necessidades. Você acha que uma organização gigantesca com 600 funcionários tem as mesmas necessidades que um universitário? Não, né? As organizações têm tipos de investimentos. Por isso que o banco aloca de maneira diferente. Importante, muitas vezes por cliente existe uma outra subdepartamentalização, um outro subcritério. Aqui, por exemplo, dos bancos, a departamentalização é por cliente. Mas além de cliente, cliente e renda, certo? O mais rico, o mais pobre e assim por diante. O que tem mais renda. Dentro de uma loja tipo lojas Renner, tipo lojas magazines de venda de roupas, como é que elas são a departamentalização? Homem, mulher, no caso, departamentalização por gênero. Pense, por exemplo, dentro de uma videolocadora. Dentro de uma videolocadora, você tem diversos vídeos. Eles são departamentalizados até 18 anos, acima de 18 anos, até 16, e assim por diante. Isso é uma departamentalização por faixa etária, por cliente faixa etária. Então, você pode se atentar a isso também, certo? Por processo ou projeto. Por processo ou por projeto. Você pega lá um processo qualquer, funilaria, pintura e lavação, sei lá, você vai pegar qualquer tipo de processo. E aí você pega e vai departamentalizando a organização por causa do processo. Pensa, por exemplo, numa pizzaria, o processo de atendimento, o processo de manufatura da pizza, o processo de entrega da pizza. E aí você tem vários processos e você vai dividindo, vai departamentalizando a organização por processos, certo? Por produtos ou serviços. Um exemplo de uma organização por produtos ou serviços. Supermercado. Supermercado é um tipo de departamentalização por produto ou serviço. Você tem lá o açougue, você tem lá a padaria, você tem lá a área de massas, a área de bebidas. Você vai departamentalizando pelo serviço, certo? E departamentalizar pelo território, significa dizer, por exemplo, aqui no Brasil, Brasil, você acredita, pessoal, que as roupas que são distribuídas aqui no sul do país em julho, numa organização tipo Zara da Vida, tipo Renner, ela deve ser o mesmo tipo de roupa que é distribuída no norte e nordeste do Brasil no mesmo período? Pessoal, quais são as temperaturas aqui no sul do país? Aí em 20, 15, podendo chegar até a zero grau, dependendo do país, dependendo da cidade, até menos. E no norte, pessoal, 30, 35, até em julho lá faz calor. Então você percebe que uma organização tem que departamentalizar a sua distribuição de compras por território. No norte e nordeste vão determinadas roupas, no sul do país vão determinadas roupas, no sudoeste vão determinadas roupas. Certo? Então por que eu seleciono os critérios de departamentalização? Ou qual que é o melhor critério de departamentalização? O melhor critério de departamentalização é aquele que atende a demanda daquela organização. Então eu não posso dizer que é o melhor ou há o pior critério. A única coisa que eu posso dizer é que existe o mais comum e o mais comum é por função ou funcional. Outro detalhe é que pode sim haver combinação dos critérios de departamentalização. Certo, pessoal? Show de bola. Muito obrigado até aqui. Continue firme e forte com a gente aí. Valeu, tchau, tchau.